Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Música Hoje completa um ano Que meu coração reclama A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passo as noites solitário Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem É o trio coração da pátria Cantando bonito Fazendo ao vivo aqui no Certo em Festa Não tive grande satisfação Meu amigo Soninho Vim aqui Dar um show de safona Professor Soninho Agora é professor Nós formamos no conservatório Agora nós temos diploma De música É isso aí gente Você quer falar mais alguma coisa Fica à vontade Eu gosto mais de cantar Soninho gosta de falar Mas está sem microfone Ele fala mais Vamos mais cantando E na próxima nós procuramos Então tá bom Eu vou ajeitar o microfone Ali para você Soninho Vamos cantar mais um então Vamos Não deixa cair mais uma Coelho e o outro Trio coração da pátria